Olá, todos e todas! Para você que está chegando agora, não me conhece, eu me chamo Vani Gonçalves e decidi trazer esse desenho aqui para você, né, um passo a passo. Ele já está iniciado, né, que eu já havia iniciado antes, mas eu vou trazer aqui as cores e vou deixar também na descrição também as cores utilizadas e também os pincéis. Esse desenho aqui não é meu, esse desenho aqui é da Rose Ferreira, eu sempre tive vontade de pintar ele. Aqui, as cores que eu utilizei aqui nessa parte de baixo, eu utilizei essa cor aqui, ó, o erva doce e o verde pistache, tá bom? Essas duas cores que eu utilizei. Primeiro eu vi, né, utilizando, sempre eu utilizo na base, né, que é a primeira cor, sempre a cor mais clara e venho em cima fazendo aqui a parte do capim com a cor mais escura. Para a cerquinha, eu utilizei para a base, né, a primeira cor que eu passei aqui primeiro foi a cor palha, eu vim aqui com a cor carmoça e depois eu vim escurecendo com marrom café, tá? Mas você pode trabalhar aí da cor que você tem em casa, pode ser um ser natural com marrom, pode ser branco marrom, a cor que você tiver em mãos. Eu trabalhei com essa cor porque é a cor que eu tenho. Aqui, você pode observar que eu já iniciei aqui uma parte do bracinho da elefanta. É, tanto a elefanta mamãe como o filhinho, eu vou utilizar a mesma cor para fazê-los, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou utilizar para a base a cor branco e a cor cinza lunar, por isso citou o meu azulado. Eu iniciei por ela porque ela se encontra por debaixo aqui do filhote. Eu vou vir aqui, ó, e vou passar aqui o branco. Esse pincel que eu estou utilizando é um pincel grande da Côndor Lixado. Você trabalha com numeração que você tem habilidade para trabalhar. São pincéis comuns, acredito que a maioria trabalha com esse pincel. Eu vou vir aqui passando já o branco aqui. Aqui também vou passar aqui dentro. Dentro da cavidade da orelha. Já venho aqui, ó, com um pouco desse cinza e eu venho aqui esfumando. Vou vir aqui com cinza porque eu preciso fazer a divisória, né, escurecendo essa parte ao redor dos olhos. Para causar profundidade, né, e mescuro. Esse pincel aqui é o número 16, tá bom? Como esse desenho aqui, ele se encontra numa almofada, eu preciso trabalhar com pincéis maiores. Próximo aos elementos, né, por exemplo, aqui próximo ao laço, aqui próximo, no caso, da tromba para cá, para mim fazer a divisória. Eu sempre vou utilizar aqui uma cor contraste, né, do escuro e o claro, para fazer profundidade, né, a luz e a profundidade. Dentro dessa cavidade, enquanto se encontra úmido, eu venho aqui com rosê ou rosa chá. Você também pode utilizar seu rosa bebê, ok? É, só que você for utilizar o rosa bebê, não precisa utilizar esse branco, porque o rosa bebê, ele já é clarinho. Aqui eu estou utilizando porque eu não tenho rosa bebê. Já vou aproveitar que eu estou com a tinta aberta, o pincel sujo de rosa, já vou vir aqui fazendo a parte de dentro da orelha. Para você observar que você pode, né, já vir dando sequência, sem precisar parar. Eu sempre escureço essa parte aqui, próximo, né, que é para fazer a divisória. E aqui eu vou esfumando para clarear. Beleza? Vou lavar meu pincel, porque eu mudei de cor, né? Sempre quando eu mudo de cor, eu, geralmente, eu lavo o pincel. A não ser se não há necessidade, que algumas vezes não há necessidade. Bem, aqui abaixo aqui, ó, como eu quero fazer uma sombra, eu venho aqui com um pouquinho. Então, aqui também eu quero fazer uma sombra para fazer essa divisória aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu posso vir fazendo essas curvaturas com a tinta apenas no lado do pincel. E venho com o pincel sujo, que agora é o momento, né, que eu falei que nem sempre eu lavo o pincel, algumas vezes sim. Mas, como eu estou trabalhando sempre com as mesmas cores, então, eu vou vir aqui fazendo aqui essa junção entre o branco e esse cinza lunar. E eu vou me escurando. Aproveito que o meu pincel está sujo e já venho aqui com um pouco do cinza também. Você pode trabalhar com outro cinza, tá? Mas, como eu quero ela com esse tom assim meio que azulado, então, eu venho trabalhando aqui com o cinza lunar. Você pode fazer também com um azul inverno. Vai dar um tom azulado. Pode também fazer o seu elefante com um azul. Esse azul celeste aqui, ó, com branco, é que já apagou o nome. Ele fica muito lindo também, tá? Antigamente, se pintava muito o elefante azul. Apesar de não existir natureza, mas não é desenho realista, né? E a arte não tem limite. Vou vir com o meu rosê e vou fazer aqui a bochechinha da elefanta. Movimento circular, observe, ó. E vou esfumando, tá? Agora, eu vou preencher aqui a parte dos olhos, né? Você pode trabalhar aí com um pincel menor. Mas, aqui, caso meu desenho, ó, meu pincel, né, passou a tinta ali na parte branca, eu venho consertando aqui com o cinza lunar ao redor, dando o tamanho do olho que eu preciso. Ó, essa parte aqui dos olhos já está pronta. Posso fazer essa orelhinha? Posso, porque está por debaixo. Então, eu vou aproveitar que eu já estou com a tinta no pincel, né? Já venho aqui, já joga, pra você ver que é muito rápido isso. Posso jogar aqui, ó, branquinho aqui. E já venho trabalhando aqui com o cinza lunar, o branco. É uma pintura super fácil. Esse desenho, nossa, eu sempre tive o sonho de ver alguém pintando ele. Eu falei assim, eu vou realizar meu próprio sonho. Esse é o desenho da Rosa Ferreira. Tem um outro também da Rosa Ferreira, que é uma mamãe elefanta com o seu filhote. Caso vocês queiram, eu irei trazê-lo aqui. Esse aqui, a mamãe recebeu uma cartinha do seu filhotinho. Aquela cartinha que a mamãe recebe das mães, bem carinhosa. As unhas do elefante, eu venho com o branco. Como o pincel é grande, eu estou trabalhando com o pincel, assim, de ladinho, pra preencher com o branco. Depois, né? Eu vou só dar uma sujeirinha aqui, só com cinza. Depois eu vim com o pincel filete, fazendo acabamento. Essa parte está pronta. Vou partir agora para a roupinha dela, esperar essa parte secar, pra que eu não possa vir aí, né? É, danificar a pintura, né? Encostar e vir borrando aí. Você pode trabalhar com o pincel 8, a pintura inteira, tá bom? Aí, lembrando pra você, aqui o fundo eu fiz com esse azul hortense. Você pode utilizar um azul bebê, ou fazer uma mistura aí de azul com branco, tá? E dependendo do azul que você for utilizar, se caso você for utilizar uma cor azul escura, sim, você pode colocar aí uma porção de branco maior, tá? Que aí você vai conseguir fazer uma cor bem clarinha. Quanto mais branco, mais clara a cor, ok? Para você fazer o fundo. Caso você queira fazer, né, o fundo aí, igual a esse, que é um fundinho, formando como se fosse a nuvem. Eu vou utilizar aqui pra roupinha, pessoal. É um marfim, você pode usar qualquer cor, mas eu quis seguir a imagem que eu tirei da internet e quero fazer parecido. Eu vou jogar aqui o marfim, você pode vir com branco também, ou a cor que você escolher. Só preencher aqui. Vou vir aqui com esse. Ó, só na pontinha do pincel, só no cantinho. Esse pincel aqui, pessoal, é o número 10. Mas como ele já está bem gasto, ele tá mais pra um 8 do que pra um 10. Ele vai gastando, né, a cerda. Aí vai ficando pequenininho. Você pode trabalhar a pintura inteira com pincel 8, pincel 6. Porque esse desenho aqui não é muito grandão, não. Caso manchar como eu fiz aqui, ó, você vem cá e me retira. Ou depois, vou escurecer com essa cor cenoura. Vou usar o cantinho do pincel pra escurecer aqui, aqui, próximo. Que é pra formar como se fosse uma sombra, né? Pode ser o laranja, pode ser o caramelo. Mas como eu disse, né, eu quero fazer uma réplica da pintura dela. Então, eu vou utilizar os mesmos tons que ela utilizou. Que eu vou passar um pouquinho de branco aqui nesse babado da manga dela. Reforçar esse babadinho, eu posso dar batidinha assim. Eu vou retornar aqui na parte da boquinha, porque eu não pintei. E eu vou vir aqui com cinza, né? Fazer a parte de baixo da boquinha dela. Eu vou passar aqui o vermelho. Qualquer vermelho que você tiver. Esse aqui é o vermelho vivo. Que eu tô achando a frente aqui, passar ele. Então, pessoal, pintei o laço aqui. As cores que eu utilizei no laço, foi a mesma que eu utilizei na roupinha, ok? A diferença é que... É... Eu coloquei um pouquinho de cenoura aqui. Um pouquinho aqui. E aqui no meio, eu coloquei cenoura. E depois, né? Que estava tudo pronto, eu vim reforçando essa parte. Que era pra dar aí o volume. Onde ela está úmida. Eu pensei que tinha gravado, mas não gravou. Agora, eu vou dar continuidade aqui. Utilizando as mesmas cores da elefanta, eu vou pintar o elefantinho, tá bom? Tá bom? Aqui, eu fiz a mãozinha da elefanta, que está por trás, né? Abraçando o seu filhote. E aqui, eu venho jogando branco nas bochechas. Aqui, como é próximo a ela, eu não vou jogar, né? Branco aqui. Vou jogar só aqui nessa lateral. É, para fazer divisória aqui entre a orelha e o rostinho. Coloco branco, esfumaço, porque eu tenho que misturar bem para penetrar no tecido. Agora, eu venho com a tinta pura, cinza, escureço aqui. E aí, causa impressão de divisória aqui entre essa parte da tromba dela, o rostinho do filhote. Aqui, eu escureço. E ao redor dos olhos, como eu sempre menciono, tem que sempre escurecer ao redor dos olhos. Para que possa causar o efeito de profundidade. Coloco o cinza puro. Esse é o cinza lunar, tá? E mescle. Misturo super bem. Tá achando o elefante muito escuro? Venho com um pouquinho de branco. Quando a pintura está úmida, você pode trabalhar. Ela permite você trabalhar aí, mesclando bem as cores. Aqui, como é perto da tromba, eu preciso fazer uma sombra aqui. Nessa parte aqui. Porque quando eu venho fazendo a tromba, ela possa ficar de uma forma visível. Então, a tromba está próxima, ela causa sombra no rosto. Venho aqui com o branco já, automaticamente. Ali, nós trabalhamos primeiro com o cinza, né? Mas, não há, assim, uma regrinha do que tem que fazer primeiro. Desde que fique, né? De uma forma que você entenda. E eu venho aqui jogando agora o cinza. Eu não precisei lavar o pincel, até porque eu estou usando as duas cores ao mesmo tempo. Agora, se eu for pegar o cinza, né? E a intenção não é misturar cor, e eu for querer utilizar o rosa, o amarelo... Então, eu tenho que lavar o pincel, porque senão interfere, realmente. A não ser se você queira mesmo fazer, né? A mistura das cores. Aí, você não precisa lavar o pincel, nesses casos. Vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, antes que seque. E aqui também. Vou colocar um pouquinho de rosinha aqui na bochechinha dele. Bem pouquinho. Aqui, ó. Posso sujar aqui, ó. Um pouquinho de rosa, não tem problema. Aqui é a parte do corpinho, vou fazer da mesma forma. Branco e cinza. Toma cuidado, os espaços são bem menores. Trabalho com o pincelzinho de lado. Se você tiver um pincel com a numeração menor, você pode vir trabalhando aqui com a numeração menor. Aqui, próximo à tromba, eu dou uma escurecidinha, só pra perceber que é a divisória entre a tromba e o corpinho. E reforço aqui o branco aqui, na parte da tromba, até que você consegue identificar melhor a divisória. Os pés da mesma forma, branco e cinza. Eu esqueci de pintar essa parte da tromba aqui, mas não é nada diferente. É somente o branco na base e vim com cinza logo em seguida. Vou pintar essa carta utilizando mostarda, você pode usar o criouro. A cor que você quiser, vou utilizar essa cor, porque é a cor que se encontra lá no desenho, eu gostei. E eu vou utilizar aqui o branco. E vou vir aqui com a mostarda. Esse tom aqui, porque causa a impressão daqueles envelopes feitos de, tipo, papel madeira. Aqueles envelopes antigos. E aí, coloco um pouquinho, né, do mostarda, do óculos e ouro, e eu dou uma leve misturada. Desde que ao redor do coração esteja escuro. Ok? Então, vou adicionar um pouquinho mais de branco aqui, só pra dar uma luminosidade, uma claridade um pouco maior. E depois eu venho contornando aqui. Agora, eu vou pintar esse coração. Olha, eu vou vir aqui com esse vermelho mesmo. Você pode usar qualquer vermelho. Vermelho puro. Vou colocar um vermelho mais escuro. Esse é o vermelho vivo. Vou só dar uma escurecidinha nele aqui. Aqui na boquinha também eu vou dar uma escurecidinha. Não misturar muito não, porque eu desenho muito pequeno. Minha carta já está quase pronta. Só vai ficar faltando contorno. Vou deixar para o final o contorno. Para a parte do macacão, do menino, do elefantinho, vou utilizar esse azul hortência. E o azul turquesa. Já venho fazendo aqui as partes que vai ser sombra, ó. Isso, dou uma leve esfumaçada, né? Pra não ficar assim, manchado. Aqui tem uma dobrinha da calça. Ó, e esfumaço. Por que que eu tenho que mesclar? Porque quando você vier com a outra cor, não vai tampar. Vai ficar aquela marca ali que você não misturou. Agora eu venho com esse azul mais claro. Ó, aqui eu coloco um pouquinho de sujeirinho desse azul. Ó. 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 Essas partes menores eu vou fazer com o pincel menor, que é o suspensão. Ficou um pouquinho sem fazer, né? Aqui próximo a esse detalhe, eu vou escurecer, ó. Sempre próximo aqui, ó, escureço. Porque aí você percebe que tem essa parte que está por baixo, o outro por cima. A parte por cima, ela vai ter um pouco mais de claridade, ó, eu vou vir com a luz, né? Que é você dar essa divisória entre um e o outro. Vou fazer esse botão com preto, gente. Esse pincel que eu estou utilizando aqui é o Condor número 0. Eu dei uma cortadinha nele, encheadinha. Então, você pode vir aqui, ó, vai ser mais fácil. Com o cabo do pincel, aí você vem trabalhando assim, ó, de forma circular. É mais fácil de ficar com a circunferência redondinha. Ó, eu vou vir com o pincel filete, a cor branco. Vou fazer o lado do botão, ó. Pego um pouquinho de tinta branca. Um lado do botão eu passo, né? Que é pra dizer que é a lateral do botão. E aqui eu coloco dois pinguinhos. Que é pra fazer de conta que é o buraquinho do botão. Coração aqui, nós vamos utilizar a mesma cor que eu utilizei ali no coração de cima da carta. Vou utilizar o vermelho vivo e o vermelho escarlate para escurecer. Bem, aqui está o rabinho. Vou utilizar o branco e o cinza. E tem a boquinha também aqui. Pego um pincel, né, zero ou pincel filete. E você vem trabalhando aqui com o branco e o cinza. Assim, para dar uma derba escurecida aqui, eu vou usar um pouco de preto. Porque senão ele não fica visível, né? Ó. Aqui eu vou escurecer e aqui eu vou fazer a pontinha do rabo. Só com a sujeirinha aqui, ó. Do perto eu venho aqui, ó. Posso vir com um pouquinho de branco para dar uma luz. Pronto. Agora, eu vou utilizar o cinza chumbo e o pincel filete para fazer o acampamento. Vou vir contornando. A tinta que eu estou utilizando aqui, ela está bem diluída, tá? Não líquida. De lhe ir com água mesmo, você pode lhe ir com soro. E eu vou contornar todo o meu desenho, ó. Aqui eu vou reforçar essas curvinhas da tromba. Ao redor dos olhos, eu vou fazer o contorno, né? Faço os cílios dela, tudo utilizando essa corzinha. Se você ver que a tinta não está ainda bem diluída ou está secando, você vai diluar novamente. Como aqui é muito quente, então, acaba que seca. Eu tenho que, né, reformular novamente ali, hidratar minha tinta, toda vez que precisar. E aqui você vai vir fazendo todo o contorno de todo o bichinho, tá? Parte do corpinho, a parte da boquinha. A boquinha que você pintar, né? Depois eu venho pintando. Não tem problema, não. Quanto mais diluída a tinta estiver, mais delicado vai ser os seus traços. Esse pincel aqui é o pincel filete 422000 da Contra. Você pode usar aquele outro pincel filete do filamento curto, esse aqui é o filamento longo. Esse aqui, ele, o bom dele é que você pode trabalhar, né, contornos mais longos, tipo aqui, ó. Né? Se fosse no curto, você teria que fazer esse processo várias vezes de pegar tinta, né, fazer. Mas também, se você trabalhar com esse pincel aqui, ou outro, e a tinta não estiver líquida, ela também vai dificultar no seu contorno. Vai ficar um contorno grosso. Não vai correr no pincel. Esse aqui já tá começando, ó, secar, ó, tá vendo? Não começa não mais querer, né, fazer aí o processo. Por quê? Porque já está secando a minha tinta na tampinha ali. Eu tenho que pegar, eu, geralmente, eu venho aqui, molho a tinta aqui na água. Ou o pincel na água aí. O pincel aqui tira o excesso. Vou fazer isso em todo o meu bichinho. Depois de feito o contorno, eu gosto sempre de pegar a tinta que eu fiz o contorno, e o pincel assim, o cabo amarelo, e vim dando profundidade nessas áreas onde eu havia colocado cinza, né? Porque aí, ele vai dar mais ênfase ao desenho, né? Reforçar aqui a profundidade aqui. Coloco a tinta aqui, já, a minha pintura já tá praticamente seca. Então, eu venho aqui forçando essas partes da sombra. Aqui, ó, próxima roupinha, eu vou escurecer. Aqui. Aqui, ó, próxima roupinha, eu vou colocar assim, vou limpar meu pincel e tirar o excesso, mas já vem mesclando. Por quê? Porque não pode secar aqui com essa marca assim, né? Eu tenho que ir colocando e logo em seguida já mesclando. Posso escurecer ao redor dos olhos. Onde eu depositei o cinza puro, né? O cinza lunar, eu venho aqui reforçando com o cinza chumbo. Se você não tiver essa tinta, você pode pegar o cinza mesmo lunar que você tem e misturar com preto. Aí, você vem fazendo uma cor mais escura pra dar ênfase aqui, a parte da sombra, tá? Ó. Vou fazer a parte da boquinha, já eu volto. Vou dar uma retocada aqui nesse laço, vim fazendo a luz nele. As cores que eu utilizei nele foi a mesma da roupinha, da roupinha dela, né? Acabei dando um pouco mais de escurecida com a cor cenoura. E essa cor que eu estou fazendo na luz aqui é o branco, é só uma sujeirinha. Deposito, né? E dou uma esfumada. Ó. Tipo um C bem fechado, ó. Aí, coloca pouquíssima tinta, tá, gente? Porque aqui a pintura já está seca. Vou utilizar a cor cenoura para o contorno. Vou só fortalecendo as áreas que eu quero, contornando. Lembrando que pra trabalhar com esse pincel filete, quer seja a marca, você tem que trabalhar com a tinta diluída, ok? Ó, a minha tinta estava diluída, mas aí, à medida que vai ficando aberta, e aqui é muito quente, ou com o próprio ar mesmo, ela vai secando, ó, vai dificultando aí o meu contorno. Né? Mas... Não fica um contorno regular. Vou contornar a roupinha também. A minha tinta aqui já está seca, tá? Eu posso colocar o braço em cima. Eu vou escurecer a parte de dentro aqui da roupinha, fazendo como se fosse uma sombra. Aqui tem a parte, né, da manga. Eu faço contorno, faço contorno, que eu vou, tipo, fazendo assim, ó, com as ondinhas, ó. Muito simples esse desenho. Aqui eu vou só reforçar a ondinha aqui embaixo. E vou preencher todinho de cenoura, que é a parte de baixo, que é a parte da sombra, que fica dentro, né, da manga. Lá de dentro. Aqui eu venho, ó. Faço contorno. Posso fazer um, se fosse um biquinho. Aqui eu posso fazer assim, né, ó, também, ó, os risquinhos. Aí você cria aí, vê o que você quiser. E aí, ó. Então, aqui a roupinha dela está pronta, o contorno. Vou contornar a boquinha, o coração aqui, com a corvinha. Aqui. Aqui, o coração também, vou contornar. Também. Dá uma escurecidinha aqui. Próxima aqui, ó. Essa parte que ficou assim, o contorno muito grosso, depois eu posso vir com a cor branca aqui, ó. É dando uma ajeitadinha, tá? Vou contornar a carta, né, esse envelope, com séria. Posso dar uma escurecidinha aqui, ó, ao redor desse coração aqui. Vou dizer que é a sombra dele, que ele tá refletindo. Com sério mesmo. Nessa parte aqui. Vou ventear um pouquinho de branco e vou dar a luz aqui, desse lado. Próxima coisa. Para a roupinha do elefantinho, eu vou utilizar a cor azul marinho aqui, né, diluído na tampinha mesmo, observa. Porque um pouco de água aqui, né, com pincel, diluí. Tiro o excesso aqui, ó, e venho aqui fazendo contorno. Tá? Tiro o excesso aqui. Não tem bem assim o local onde você vai contornar, deixa que você contorne. Eu vou escurecer aqui no seu rabinho. Bem, eu preenchi aqui a área dos olhos com a cor branco e vou vir aqui com o azul turquesa ou qualquer azul que você tenha, tá? O azul celeste. Eu vou aqui fazer aqui um círculo. Vou escurecer a parte de cima com esse azul mais escuro que eu usei aqui na roupa. Pode ser o azul marinho também, mas eu vou usar esse daqui. Eu já faço os dois simultaneamente. Pra mim conseguir comparar se um está maior que o outro, se não eu venho aqui, ó, ajeitando com a unha, tirando onde passou do limite, né? Aí eu venho aqui com a cor preto. O cabo do meu pincel, eu vou vir aqui fazer a íris. Com esse preto na parte de cima aqui, fazendo esse contorno. Eu já posso ir contornando, tá? Não tem importância você vir aqui já fazendo esse aqui e contornando, né? Porque essa parte de cima aqui, ele é mais escura, né? E eu tenho que passar esse preto antes que o azul seque. Porque é pra quê? Pra fazer a junção aqui do azul com o preto. Porque eu não quero que fique preto, preto, essa parte aqui. Se tiver secado, você pega e mistura com o azul. Eu vou fazer o contorno aqui, ó. Com o preto mesmo, que já está misturado com esse azul. Né? E vou contornar aqui. Para você conseguir fazer esse contorno fininho, você vai ter que trabalhar com a tinta diluída. Nunca se esqueça. Vou fazer só na cera dele. Aqui, ó, eu vou fazer uns risquinhos. O preto passou, vem com a unha e tira. Faço esses risquinhos, ó. Uma cor branco, eu passo um pouquinho aqui embaixo. E venho aqui e coloco dois pontos de luz. Posso reforçar o olhar da mamãe com o preto. Faço a sobrancelha dela. Se tiver medo de preto, você usa aí a mistura de preto com cinza ou cinza chumbo. Não é igual eu fiz ali anteriormente, ali. Eu... Particularmente, eu aprendi a pintar com preto. Então, pra mim, não é dificuldade de trabalhar com preto. Eu acho até que fica mais bonito. Bem, vou contornar a boquinha dele aqui com preto mesmo. Umas partes que ficou sem contorno. Um pouquinho de preto sempre, eu acho legal. Ah, é pintura de fralda? Não pode pintar? Pode. Igual a gente trabalhou muito com branco aqui. Então, automaticamente, eu desenho um é que é escuro. Porque é só um detalhe com preto. Né? E, tipo, você vai pintar uma mini também. Um mini, um Mickey. E você vai utilizar preto na orelha. Então, não tem como fugir do preto, gente. E não precisa ter medo do preto, não. Ele não precisa de cabeça, não. Agora, nós vamos partir, sabe para quê? Para os rosinhas, tá? Bem, no desenho, a cor das rosinhas é vinho. Né? Um vinho misturado não deu pra mim definir bem direitinho. Mas eu posso utilizar a uva e a cor vinho, né? Geralmente, as pessoas têm mais a cor vinho. Então, você pode utilizar o vinho para fazer. Eu vou utilizar essa cor uva. Vou fazer uma rosinha bem simplesinha. Coloquei aqui. E venho aqui debaixo do cálice dela. Dou uma mesclada. Posso fazer já assim, ó. A divisória das pétalas, caso queira. Com a minha tinta, meu pincel sujo, venho formando aqui as pétalas, né? Da rosa. Como o desenho é pequenininho, não precisa ficar algo bem certinho, não. Até porque não tem como, né? Aí. E geralmente, a gente tem muita pressa pra terminar. E eu te garanto que não vai ficar feio. E eu venho aqui, ó. Reforço aqui a parte do cálice. Ó. Mistulo. Também dou uma misturadinha. Aí eu preencho a parte que eu não coloquei a cor, né? Preencho com branco. E aqui eu venho, ó. Uma largura do pincel, ó. Ó. Esse pincel aqui é o número dois. Condor cabo amarelo. Então, você faça aí com o que você tem. Limpo meu pincel pra tirar esse excesso do branco. Dou uma misturadinha. Reforço o miolo. Reforço aqui a parte de baixo. Posso reforçar aqui as pétalas. Posso colocar a pétalazinha assim. Eu vou vir aqui com a cor verde folha. Eu gosto muito dessa cor. E o branco junto. Eu vou vir aqui. E vou vir aqui com o verde musgo, tá? Você pode escolher qualquer cor escura que você tenha. Ou deixar de quitar. Só fazer os cabins com a mesma cor que você utilizou. Eu vou fazer um contornozinho aqui com o pincel filete. Só pra definir um pouco melhor, tá? Até porque essas folhas, elas são bem pequenininhas. Então, não dava trabalhar assim com muitos detalhes. Um. Um. Passa pelo menos esse risquinho do meio. Pra causar a impressão que realmente é uma folhinha. Tá? Não. Um. Então... Não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto